Sempre precisei de um pouco de atenção, acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Nesses dias tão estranhos, ficam as poeiras se escondendo pelos cantos. Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante, e a primeira vez sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres, nós não estamos. Aviões de reconhecimento aliados informaram ter observado o intenso movimento alemão num ponto tão ao sul como Bordeaux, na principal ferrovia do sudoeste da França para a cabeça de Conte, onde sabe-se que existem muitas unidades de tanques alemães. O que pensar os alemães? O que passar pela cabeça de todos esses homens? Mãe, mandar notícias. Em Santos começaram a apagar as luzes da orla. Existe medo de ataque. Eu estar apaixonado e os homens em guerra. O que desejaram os jovens fardados? Não quero pensar no pior. Eu estou amando. Eu estar com muita saudade de todos vocês. Senhoras e senhores, eu e o comandante Tavares já definimos a estratégia de embarque dos navios. Caso os senhores tenham alguma pergunta sobre alguns detalhes dessa operação, o momento é agora. Eu ouvi falar sobre submarinos alemães com a pretensão de atacar as exportações. Eu já preparei seis destroyers à frente do navio com o lança-minas atrás. Todos apostos para a partida. Doce Dolores, algumas complicações nos negócios, que lhe explico em um momento melhor para não causar preocupações desnecessárias, me fazem chegar até você com notícias um tanto desagradáveis. Minha querida, por força de minha posição, conquistada através de méritos e sacrifícios, terei de me ocupar de obrigações urgentes, adiando nós tão ansiosos. Senhoras e senhores, dia 10, próxima quinta-feira, sairão de nossos portos 25 navios carregados com sua capacidade máxima, com destina a Europa e Estados Unidos. Mas no Rio de Janeiro ainda restam cinco navios. É importante dizer que o comboio partindo para a Europa com menos navios continuará com a mesma retaguarda. Deixo crendo na tua sensível compreensão de estar ao teu lado, mas não de estar sem você. Tua dedicada presença me inspira e me move. O que não posso ocultar nessas linhas, nesse tenso momento, é que se ontem eu te admirava, hoje já posso lhe dizer te amo. Peter Van Dorff De Nova Iorque, segue-se para Portugal, onde ficarão três navios. Depois, para a França, cinco navios. E finalmente, Inglaterra, os sete navios restantes. Se Deus me fora tão clemente aqui neste Oriente de luz Dolores, você, a estrela maior de todos os palcos e que agora ilumina meu coração. Justificado esteve a rosa cruz, a fonte de peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, a alma perenal. Querida, já sei. Veio se despedir? Vi. Você tem certeza que sei? Quer ir? Ô, Fernanda, vou sentir muito a saudade de você. Telefona bastante, escreva uma carta para mim, contando todos os detalhes. E o vovô? Não é mesmo. Não piora, não melhora, sempre olhando pro ar. Vai dar um beijo nele. Tenho certeza que ele vai gostar. Mas não conte que você vai embora. Posso pedir um favor para a senhora? Peça. Para eu levar comigo aquele colar de pérolas que era da minha mãe. De pérolas? Tá bem. Pode levar. Você sabe onde está? Sim. Vai pegar. Interessante o destino, não? Nenhum grão de café nasce bebida. Sabe? Todos eles são separados, embalados e classificados de acordo com o tipo, tamanho, cor. Assim como o amor. Amor de mãe, amor de pai, amor de amigo, amor carnal. Não tô achando. Os grãos são separados em várias, várias latinhas, de acordo com a quantidade de defeitos. É, tem vários tipos, quatro tipos de café, tipo um, dois, três e quatro. Nós despejamos todos os grãos em cima de uma mesa e faz um jogo. Esse é bom, esse não é, esse é bom, esse não é. Mas existe o grão precioso, capaz de se destacar dentro de todo o café erro. Inclassificável. Não ser um, dois, três ou quatro. Ser sublime. Conter, além de forma, tamanho e cor, conter música. Entende? Tenha um aqui. Quer ver? Dolores, me darás um café, por favor? Senhor Pedro, hoje a dose é dupla. Tudo era ao mesmo tempo inesquecível. Elvis não morreu? Ventava uma brisa inútil. Um cavalo marinho invadia a areia, conduzindo em seu dorso sacos de grãos tipo exportação. Quem era a preciosa rubiácea? Quem era a preciosa rubiácea? Dolores, 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 Dolores. Você teve o que me dá seu coração. Ai, o amor. Você teve o que me dá seu coração. Amém.